Estamos chegando da roça, já, depois de tanta caminhada, a gente já foi lá pegar um saco para me mostrar as castanhas. Tia Conceição, estamos chegando, tia Conceição. Eita, homem da roça, ele disse que me mostrou. Castanhas da gamba. Essa é graça. Eu quero umas covinhas para me plantar, só duas. Basta duas, só para me plantar. Me dá esse trabalho. Eita, tia, está cuidando do almoço, tia Conceição? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vou fazer um café feito para você e tapioca você comer mais, menina. Café com tapioca? É. Que maravilha. E ouro salado. Eita, que delícia, que delícia. Tem, tem. Tá bom. Tizé, aquele chiqueiro lá, é o que, tizé? Vê, ele das galinhas. Ah, tizé. Um momentinho só, eu vou, eu já vou. Toma. Muito obrigado, tia. O tia quer mandar uma alô para alguma pessoa que está distante dos seus parentes, seus amigos, filhos. Quantos filhos a senhora, tia, tem? Eu tenho, aí no meio da lá em Brasília, eu tenho cinco filhos. Eu vou dizer assim, muita lembrança, muita saudade para a Cistinha, para a Maria das Graças, para o Chiquinho, para o Francisco, que é meu filho. E para o Zé Filho, meu amor também, dá meu coração. Então, tudo em Brasília, tia? Tudo em Brasília. Um abraço e um beijo, muitas felicidades para nós todos, saúde para nós. Deus que abençoe todos, graças de Deus e meu Pai Eterno. Verdade. Então, a senhora é mãe de oito filhos? Sou, graças a Deus. Era de dez, era de, para ser dez, mas Deus tirou doze. É oito. Sim mesmo. É, graças a Deus. Ô, tia, queria que a senhora dissesse, e esse homem, o seu esposo, tio Zé, sempre foi uma pessoa assim? Sempre foi um homem muito bom, muito legal, e também adoeceu desse problema que ele fez. Ficou doente, ficou doente, ficou doente, um bando de tempinho, ainda hoje está morro, mas é um grande homem, muito bom, muito bom para os filhos, para eu, e é muito legal, graças a Deus, é muito bom. Tio Zé, é porque, ó a tia Conceição, quando eu estou realmente... É que é meu amor. Louvado seja Deus, que coisa amor. Nós te amamos de coração. Nós te amamos. Ô, tia, isso é tão bom, eu fico feliz. Pois é, meu filho, nunca nós brigamos na vida, nunca, até hoje. Tia Conceição, a senhora sabe que a crise nos casamentos é demais hoje em dia, né? É. E a gente vê uma pessoa que é nem tio Zé e a senhora, a gente fica tão feliz. Eu, a senhora sabe que tem muitos anos que eu passo aqui, né, no meu trabalho. É, é isso. E eu sinto uma energia muito boa quando eu estou mais com o tio Zé. Ele é brincalhão, ele tem as brincadeirinhas dele, uma brincadeira sabia. É um homem de origem. Que Deus abençoe a senhora, abençoe o seu esposo, o tio Zé, muitos anos de vida. Você vai receber um telefone. Olha aí. Você vai receber um telefone. Você vai receber um telefone. Segura aqui, Nanda. Um momentinho só. Um momentinho só. Você vai receber. Vou receber agora. Eita. Você vai receber. Eu vou dar pra você. Ô, tio, muito obrigado. Eu não dou não. Eu dou a você, gente. Você é meu. Obrigado. Obrigado, tio Zé. Obrigado, minha tia. Deus abençoe vocês, né? Sim. Amém. Amém. Pronto, agora eu vou olhar ali o criatório dos animais e pra poder nós se despedir. É, mas primeiro se despedir pra poder meu filho guardar lá e vir tomar o café e olhar meu sapé. Tá bom. Pronto, muito bem. Então foi assim, vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar por aqui. Tchau, pessoal. Um abraço a todos que assistem o Pedrão Certo Manuíra. Fica todo mundo com Deus. Nós também. Vamos.